Olá! Tudo bem com vocês? Vocês estão vendo que eu estou fazendo vários vídeos aqui no YouTube, mas eu estou em férias. Eu preparei uma semana de conteúdo para vocês, mas a outra semana agora eu queria então só avisar para vocês que eu estou de férias. E aqui na Suíça se chama de Frühlingsferien, que seriam então as férias da primavera, e os próximos dias, até a segunda-feira do dia 17, vocês não vão ter vídeos, certo? Eu só estou avisando isso para vocês, para vocês não ficarem preocupados, eu sempre agora quero avisar vocês quando não vão ter vídeos. Mas vocês podem pegar esse tempo e olhar todos os mil e poucos vídeos que tem aqui no canal, conteúdo, né? Vocês têm bastante vídeos de leser verstehen, de hör verstehen, de compreensão de texto, de compreensão auditiva, vídeos com diálogos e tudo. Então tem inúmeras playlists do nível A1 até o T2 para vocês darem uma olhada aqui. Então aproveitem todo esse material gratuito aqui no YouTube, tá? Então, nós nos vemos então na semana que vem, no dia 17 de maio, que tem então novamente um vídeo novo esperando para vocês, certo? Muito obrigada por assistir e nós vemos lá. Tchau!